Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina E corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Na minha escola Eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perdi a razão Não adianta você Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perdi a razão Não adianta você Está preso, dominado pelo coração É o amor É o amor que machuca o coração Que aumenta o seu tesão Se a pessoa te beijar É o amor Que aumenta o seu prazer A vontade de morrer Se a pessoa te beijar É o amor Hoje eu acordei pensando na mina Hoje eu acordei pensando na mina Eu ensino no colégio Eu não tenho jeito de menina E corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Guarda a minha escola Eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perdi a razão Não adianta você Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perdi a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração É o amor É o amor Que machuca o coração Que aumenta o seu tesão Se a garota te beijar É o amor Que aumenta o seu prazer Dá vontade de morrer Se a garota te beijar É o amor Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perdi a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração É o amor Que machuca o coração Que aumenta o seu tesão Se a garota te beijar É o amor Que aumenta o seu prazer Dá vontade de morrer Se a garota te beijar É o amor É o amor É o amor É o amor Que aumenta o seu tesão É o amor É o amor É o amor É o amor A CIDADE NO BRASIL